Música Bem vindos a minha estreia no 5K da Maravão do Rio Música Fala corredores, tudo bem? Domingo chuvoso na cidade maravilhosa Para o segundo dia e último, infelizmente Da Maratona do Rio 2022 Essa é a última prova do evento Aqui é o início do fim Bora! Estou realizando um desejo antigo De correr uma das provas de entrada do evento Correndo 5K E realizando um sonho De finalmente conseguir correr uma prova Com ela! Vou explicar quem é ela Mas antes Corremos ontem os 21K Hoje já largou os 42 Às 5 horas da manhã Largou há pouco tempo Os 10K E agora Somos nós dos 5 Tem aí umas 5 mil pessoas no aterro E vamos ficar só por aqui Vai até ali na frente e volta Mesmo com chuva Tá todo mundo aí Vamos lá Bora! Já vem a elite Com força, hein? Tem que fazer força Primeiras mulheres Bora! Para ser elite no 5K Tem que fazer muita força Já larga com a faca nos dentes Porque é uma prova muito rápida Piscou, perdeu Mas nós Estamos aqui para poder curtir Aliás Estou muito feliz de estar aqui Na prova de 5K Para dar visibilidade, inclusive, para a prova A gente se concentra em falar muito Das provas maiores do evento Mas é aqui Onde tudo começa A gente tem que dar Um olhar melhor Tanto que eu falei nas lives Dos 5 e dos 10 Tem muita gente que está aqui hoje Na primeira vez numa corrida Que veio acompanhar a esposa ou esposa Namorado Veio família Isso é bacana Muita gente participando Na primeira vez de um evento E está lindo Mesmo com chuva Olha aí E vamos embora Bora, 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 bora Vitória, Espírito Santo Primeira vez? Sim Já correu alguma vez 5K? Já Não estou Comecei a pegar gosto com o meu marido E 10 milhas? Vai correr? Garoto, bora 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 Bora, com certeza Isso é lindo É lindo É lindo Boa prova Pra gente É o Brasil inteiro correndo Todas as provas da Maratona do Rio Já foram um quilômetro É rápido demais Quando você pisca Acaba a prova É um detalhe importante Muita gente me perguntou Quando eu fiz as lives da Maratona do Rio Se pode caminhar Pode Pode caminhar sim Com toda a certeza O 5K completa em 90 minutos Então pode caminhar O importante Estar aqui no evento Porque é assim que começa Bora gente Vamos lá Bora Tem até a subidinha E o povo está com pressa Na verdade lá Estão com muita pressa Muita gente Já vamos fazer o primeiro retorno O importante do retorno Abre Para não fazer todo mundo No mesmo lugar Abre para não bater Tem muita gente Tangência quando dá Olha o Enzo Eu vou pegar o Enzo Vamos lá pegar o Enzo Eu te falei Para você não me passar Enzo Eu te falei Não me passa não Bora Bora Enzo E aí Vai entregar para quanto tempo hoje Calma Eu vou te pegar na frente Qual vai ser o tempo de hoje Já sabe Eu acho que vai ser Dá para sempre fazer 20 20 Não Você está brincando Não Você está de moto Não Está correndo É Estou correndo Olha Para quem não conhece Quantos anos que ele tem Fez 8 anos agora em Vale E há quanto tempo ele corre Desde outubro de 2020 Começou lá Com 1km Não parou mais 5km já fez Para quanto tempo 24 É o melhor tempo dele Hoje a gente está Olha está vendo 24 Hoje a gente está Só mantendo o treino O dele Está na planilha Hoje está correndo com o papai Estava mantendo o treino E quem não conhece Acompanha ele como Enzo Maia Runner Lá no Instagram Obrigado pessoal Vai lá Esse é o futuro Do esporte Será que tem gente Todo mundo ainda Passando Para chegar no retorno 5.000 pessoas Bora 5.000 pessoas Do Brasil inteiro E é o que eu falei Pode caminhar também É democrático Tem 90 minutos Para completar Se no ano que vem Você vier acompanhar Esposo Esposa Namorado Família Se inscreva no 5k É bacana Para ganhar sua medalha Não vem só passear No Rio não Participa Olha a quantidade Que coisa linda Com chuva Olha Sua estreia Olha Estreia dele Respira Respira Calma Calma Está gostando até agora? Ui Arrebenta Boa prova Muito massa Muito massa Isso né A gente encontra Nossos conhecidos Que não corriam Que passam a correr Muito massa Muito massa Ainda tem gente Largando Já estou com Quase 15 minutos De prova Passamos do km2 E aí Boa prova aí Para você Tudo certo? Está vindo de onde? Daqui do Rio mesmo Primeira prova? Segunda Muito bom Está gostando até agora? Tudo certo? Estou me amarrando A ideia é fazer Inverno de 30 Acho que está Vai dar O tempo está ótimo Hoje Vai que vai Boa prova Está parado É isso aí Tem isso também A prova do 5K Muita gente corre Para fazer tempo Porque é prova curta Não quer se desafiar Chegar Botando tudo o que pode Para poder completar a prova E bater seus recordes Então o 5K Então o 5K Tem iniciante Tem experiente Por algum motivo Se lesionou Muita gente pegou Covid Não conseguiu treinar Isso aí É isso aí Você já está aqui Não é? Corri 21 Estou com o reciclo Está vivo Estamos juntos Fiz também ontem Bora lá Bora lá Boa prova E tem isso também Muita gente assim como eu Não consegue ficar de fora do evento Correu os 21K ontem E hoje Está correndo os 10K Ou os 5K Que não é Um desafio oficial da prova O desafio oficial da prova É fazer os 21K E os 42K Nessa modalidade Você ganha A terceira medalha Do desafio maravilhoso Que eu já corri Em 2018 2019 E no ano passado Me pergunta Se eu estou feliz Se eu estou Estar aqui no 5K Muito Que legal Muito massa Vamos lá E aí Tudo certo? Não, Pelo Correndo com um pouco Uma lesão Mas Pelo menos Completar os 5K Para não ficar de fora Para não ficar de fora E eu estou correndo por dois Porque meu namorado Não veio com Covid Então eu tenho que correr por dois É isso aí É isso aí Valeu Silvio Boa prova Obrigado Um abraço para ela Valeu 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 Guerreiro Para aí O pórtico Que nós passamos de largada Agradecer aos fotógrafos Mais uma vez Que estão debaixo de chuva Para tirar nossas fotos Vamos lá Quase KM3 Já Piscou Chegou E aí Boa prova Tem torcida debaixo de chuva A torcida é Bora Debaixo de chuva Que legal Muito massa Não dá para explicar Só correndo Se inscreva em uma prova Venha sentir Compartilha esse vídeo Com quem não corre Obrigado O Diego está em torres Também Viu o fotógrafo Todo capotado Para tirar nossas fotos É isso aí Deixa eu mandar um beijo Para minha namorada Beijo para você amor Agora vai recuperar Valeu Vamos lá O ano passado Teve um pelotão Na maratona Que deu um espetáculo Que era o pelotão Subi 3 horas Foi um show a parte O que você está fazendo aqui Fiz pular Domingo Os horas de 46 42 Naquele frio E hoje Junto com o pelotão da HF Subi 3 Deu sub 3? Deu sub 3 Mas peraí A chegada do 42 É lá atrás Tá fazendo o que? Tá errado aqui Agora eu tô desaquecendo Aqui fazendo 5 Tá de sacanagem Sério Vai lá Boa prova Valeu Valeu BH Obrigado Um abraço Para todo mundo Do Brasil inteiro HF BH Que massa Viu Ninguém quer ficar de fora É ou não é? Obrigado Tem torcida O 10k está chegando Já Chegada do 10k Olha Olha Demir De novo Demir Quem falou que o time Mikel Lobby não ia correr 5k? Aí ó Tudo certo E agora? Bora Tá chegando já Tá quase na hora do brinde Vamos Cervejinha no final Vamos lá É isso aí Tem Mikel Lobby liberado Para todo mundo Comemorar Os seus Feitos Seja nos 5 Nos 10 O desafio Ou os 42 Hoje Cada um Tem uma história Cada um Sabe as barreiras Que está vencendo Para estar aqui Então Não seja aquela pessoa chata Que fica Diminuindo alguém Que corre menos que você Muita gente falou Que você vai correr só 5k Só 5 não Eu vou correr 5k Você não sabe da história Então vamos Ser menos críticos E vamos apoiar mais Para todo mundo poder continuar correndo E correr Cada vez mais Vamos lá Último retorno Infelizmente Infelizmente A depressão começa a bater aqui Que está acabando De verdade E aí Tudo certo E agora Não Ui Faz acidente Mas tudo bem Tudo certo Agora é sprint final Vai que vai Lembra que eu falei Que tem muita gente aqui Que está aqui Para não ficar de fora Verdade Que lesionou Verdade Qual prova você correria hoje? 42 Na verdade Era para correr 2020 Desafio 2019 15 maratona E hoje estou aqui Pós covid Beleza Está orgulhosa De fazer 5k? Muito Está aí Orgulhosa De mim De todo mundo aqui Saiu da cama E veio Depois da pandemia Somos vencedores Vai lá Tá vendo só Não fui eu que falei E lá Do outro lado Os maratonistas Vem chegando Só 42k Passa do lado de lá Para não atrapalhar Agora Por meia hora De prova Já tem praticamente 4 horas De maratona A maratona Largou A 5 horas Da manhã A elite E o restante Em ondas Na sequência Então provavelmente As pessoas Que estão aqui Estão fazendo Próximo A 4 horas Talvez Um sub 4 Muito massa E nós aqui Que prazer Em correr Acompanhado Com ela A psicóloga Da prova Especialista Vanessa Protássio Hoje eu consegui correr No ritmo dela Está voltando De lesão também Senão ela teria Feito 21 Com a força Ontem Ela que já ganhou A maratona do Rio De quando? 1982 1982 Olha que prazer É a lenda viva Do esporte Com a gente Olha Olha o pórtico Olha Dani Estamos chegando Vamos embora Olha Olha a sua força Vamos embora Que alegria Tá acabando Cadê o grito Da galera Passando Aqui dentro Lindo 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 demais Parabéns Você chegou Lindo Lindo Eu falei Que muita gente Vem correr o 5K Batei RP Certo? Certo Batei RP hoje? Bati Fiz 32 Tá feliz? Mesmo com chuva? Mesmo com chuva É isso que a gente corre É isso que eu corro Parabéns Obrigada E até a próxima Até a próxima Vem cá 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 Me conta essa história Eu quero saber essa história A minha cunhada A minha cunhada Foi fazer a cirurgia simples Calma Respira Respira Eu tô correndo pela minha cunhada Ela fez a cirurgia simples Entrou em coma E não saiu da porra da cura Tá em estado irritativo A família se uniu E disse Vamos juntos A cara que tiver que ser Eu vim correr pra pedir Vai dar certo Vai dar certo Vocês acharam que eu não ia mostrar um pouquinho da chegada da maratona? Não faz, ó Agora eu vou prestar o microfone Tomara que eu não perco o emprego Cara, o auditor aqui Vai que ele mande bem Aqui eu não estou Agora você está completando A maratona do Rio Cara, a galera está demais hoje Até a guarda-chuva me desco Obrigado, gente Obrigado Vem galera Vem pra completar Capricho Esse é o canhá do corte de chegada Tá logo aí a sua frente Não tem mais por que economizar energia É hora do grito É hora do salto É hora do soco no ar É hora do aviãozinho É hora da celebração Por quê? Porque você está completando a maratona do Rio Parabéns Fala lá, ó Aí, Silvio Gói Anota aí Programa quilometragem Correu cinco caras, hein? Correu cinco caras, hein? Correu cinco caras Hoje 21 anos E aí você vai ver um resumão De tudo o que aconteceu na maratona do Rio Esses são 20 anos Programa quilometragem É o cara, irmão A voz da maratona Há 15 anos O Rio do Bahia acredita? Adriano Gaúcho Ah, é que honra Que honra E você que está chegando Faça a sua festa Vem, vem, vem Vem que o forte É todo o seu converecimento Missão cumprida E eu falei pra vocês Eu falei que eu ia estar aqui esperando Cada um de vocês Nessa linha de chegada Você merece Você fez por merecer Depois de 42 quilômetros E 195 metros Aí está Você está completando a maratona do Rio Parabéns Parabéns Me mostra aqui 5K Como é que é o negócio aí? Silvio, eu sou o Pedro Já me inspirou a correr Os 42 Fiz a maratona em 2018 2019 E agora Voltei a correr Fiz os 5 E você é a inspiração Vou voltar ano que vem Faço aqui de novo Na linha de chegada É isso aí De volta O mais importante é estar no evento Isso aí Parabéns Para a sua vitória Valeu Silvio Obrigado E você Me fala O que é isso aqui Mais uma maratona do Rio Concluída com sucesso Gostosinho hoje Não estava? Dá Chuvinha De vez em quando apertava mais um pouco Dava aquela Desacelerada na energia Mas percurso sensacional As mudanças de percurso no centro Eu achei bacana Repete isso aí Eu não ouvi Repete As mudanças no centro Eu achei bacanas Ali o contorno No museu da manhã E outras também Ficou mais rápido? Ficou Galera tem que dar uma tangenciada Nas curvas Tem que ser amigado Porque senão vai somando Muita distância Aí fechei agora Estou esperando aqui Minha mãe Minha sogra Minha esposa Que fizeram os 5 Então está todo mundo participando Todo mundo tem a medalha Essa aqui é a parada Parabéns Ai maratona do Rio Você me mata Como eu já chorei Ele agora Vendo a chegada dos 42 Nos últimos 3 anos Eu estava passando por ali Esse ano Eu passei no Porsche Do lado E nem por isso Estou mais triste Estou muito feliz Muito feliz Maratonistas Parabéns Corredores dos 5K Parabéns Corredores dos 10K Parabéns Galera do desafio Super parabéns Meus amigos Meus amigos dos 21K De ontem Parabéns Parabéns Maratona do Rio Que pena Que pena que está acabando Que pena que é só o ano que vem O ano passado foi em novembro Foi tão rápido Esse ano vai demorar um ano Para chegar Vamos pegar a medalha Olha aqui Então Depois da pandemia Três 1 em 2020 E 2 no começo desse ano Então 21 que eu queria fazer esse ano Não deu Vai ficar para o ano que vem Então Esse ano foi só 5 mesmo Só 5 não Quer dizer Foi 5 5 É isso aí Bate no peito E me deixa muito ansiosa Porque assim Quase nem dormi essa noite De nervosa De estreia De estreia Estreia mesmo Pois é Parece que nunca correu né Parece Eu estava ansioso também hoje Me estreia Não sei o cara da maratona Não dormi Fique levantando toda hora Mas valeu Vai dormir com essa medalha? Claro É uma vitória Sim Comemora essa medalha que você merece Você é uma vencedora Sim Parabéns Obrigada A gente vai encontrando Todo mundo que vai chegar Todo mundo aqui Completou Os 10 Ou os 5 Ou os 42 Você completou qual prova? Eu completei 42 Hoje? E ontem? Você fez o desafio Foi o desafio E aí Deu tudo certo? Deu tudo certo Deu tudo certo O tempo planejado Melhor ainda E a chuvinha ajudou? Pra caramba Pessoal ficou com medo do calor Não fez calor Não fez Fez frio Parabéns Valeu Obrigado E aí Vem cá Vem cá Não para não Não para Não para Ontem você me quebrou Caraca Eu te perdi no leme Você me quebrou Sumiu no leme No vento Completou o desafio Na raça Agora vamos pegar a terceira medalha ali Mas também bateu uma desafiando Aqui o meu É isso Parabéns Mais um ano O que você está fazendo aqui? Passeando De novo? Eu estou passeando só Você está em Porto Alegre semana passada Correndo 42 Aí não consegue O bicho da corrida Não consegue soltar a gente Correndo 5K Na verdade eu ia fazer 21 Mas semana passada eu senti o pé Então Muito duro Muito duro Mas não pode ficar de foda Deve entrar Não pode ficar de foda Nossa senhora Tem pó Ah que coisa linda gente E você? Correu para a prova? Eu fiz 10 Duro Difícil Sem treinar Claro que foi difícil Você ficou gritando o dia inteiro aqui ontem? Fiquei aqui o dia inteiro em pé Você marcou no Strava ontem? Marquei no relógio Deu 15 mil passos Joga no Strava Que mora embaixo também Isso aí Estamos aqui Torcida Também participa da prova Está pensando o que? Ajuda demais Venha torcer Por um corredor Por uma corredora Que faz toda a diferença Parabéns a todo mundo Que está concluindo as provas hoje Parabéns Mais difícil sair da maratona Do que chegar Acho que é Poder ficar mais tempo aqui Porque não poder ir embora Porque realmente ir embora da maratona Ninguém quer ir embora da maratona Mas está um pouco demais Essa fila aqui Ano que vem não vai ter Já estamos sabendo todos os problemas Ano que vem não vai ter Mas é bom também A gente ouve histórias Minha motivação 5K para começar Concluído Só agradecer Primeira de muitas Primeira de muitas Já se inscreve Para uma próxima prova E ano que vem está de novo Parabéns Obrigada Obrigada Está chovendo Está frio Todo mundo Obrigado Aqui Olha Olha A área VIP Como é que foi? Olha Ontem foi pesado Cada prova É diferente E para mim É a primeira vez Na maratona Assim Sensação única Embora ainda não seja a meia Mas aqui é a minha amiga Que fez ontem Cadê essa medalha de ontem? Fechei em casa Cadê? Fez 21 Fez o mini desafio Sol e hoje fez 5K na chuva Ainda bem que foi invertido Foi bom Está de parabéns Deu tudo certo? Dez Fiz com a minha filha A gente fez a primeira junta Foi bom Ano que vem está de novo? Minha amiga Eu acho que sim Acho que sim Não Vou repetir a pergunta Fiz que eu não gravei Está de novo ano que vem? Vou Aí Eu quero fazer da reserva O que tiver É tudo É tudo É isso aí Agora é partir o sol silvestre Ah Não pode parar Parabéns Sem tempo a perder Obrigada Deu tudo certo? Tudo certo Hoje não correu Só vem fotocida Só fotocida Primeira meia ontem Ficou aí morrendo de inveja Porque todo mundo correu hoje E não correu Ontem foi sensacional Hoje é chuvinha aí Melhor que sol forte Acredite Parabéns Até a próxima Valeu Parece o mesmo lugar de ontem Que pena Aqui é lindo demais Se você não viu as imagens Vai lá e assista o vídeo dos 21k Para você ver Cadê o Pão de Açúcar Não dá nem para ver Olha o coitado de barro Choveu muito Muito Mas a festa está rolando Está bom demais Está rolando Até limpar a lista da câmera A fila da Michelob está lá Igual aqui na área VIP Porque eu quero sair da chuva Estou todo molhado já Pergunte se alguém está chateado Vamos mostrar aqui atrás Para poder comprovar Que a gente está no Rio No Rio de Janeiro Tem gente que não acredita Olha o Luke Não, não, não Se liga no presente Pois Mas ó A pocinha O que acontece Que é o seguinte Alguém te deu o papo Para vir botar o chinelinho Para depois Foi o João Foi o João no podcast É verdade No Corredor Irônico Ele falou Traz o chinelo Que você vai querer tirar Cara, a melhor coisa Que eu fiz na vida Foi trazer uma muda de roupa seca O chinelo Porque o meu tênis está ensopado Os meus dedos estão enrugados até agora Imagina os do pé Mas vamos lá Primeiro, antes de falar Me mostra isso aqui O que é isso aqui? 42 Maratonista Estreante Maratonista Como é que foi a estreia? Eu cansei de falar com vocês A estreia uma vez só Ó, lembrei do conselho que você me deu Do banheiro? Do banheiro Lembrou? Lembrei Cara, tive que parar no quilômetro do ano Para fazer xixi Já de cara Nervosismo Nervosismo Normal Mas eu falei Eu vou parar logo agora Porque eu não vou passar a prova inteira Foda com vontade de fazer Falei, vou me livrar disso E cara, foi mais encaixado Porque eu imaginei o ritmo Eu fiquei cansada mesmo Nos quilômetros finais Foi gostoso Ah, mas isso aí é normal Eu ia chovendo E eu chovendo Ela estava voando Ela passou voando Eu estava assim Eu vi Mas ó, vou te falar Fiz um tempo bem melhor do que eu imaginava O que eu fazia A chuva de hoje Ela atrapalhou um pouquinho Mas refrescou Mas olha Tenho certeza que muita gente Surpreendeu nos seus tempos E no rendimento Sim Porque com o calor Ia ser muito pior É, ia ser mais sofrido Com certeza Eu estava imaginando ir para 6,30 Deu uns 6,10 Mais ou menos A estresse Não pode pensar em tempo Não É só enxergar Mas é porque 6,30 Eu sabia que ia ser confortável Entendeu? Que deu para fazer menos Então porra, todo lucro Eu também É, eu também Assim Eu Na verdade O que mais foi inusitado Foi a chuva Porque no estresse Pôde chover Treinou com chuva? Treinei com chuva Mas eu Então não era inusitado É, não foi uma chuva grossa Eu só corro no dia Com chuva Eu não treino com chuva Nem treino Desculpa a palavra Mas eu não treino Eu trabalho com a voz Gente Eu não posso ficar gripada Não, você não pode Mas é importante Fazer um treino ou outro Com chuva Para ver como é que o corpo não sai Eu só faço treino com chuva Se começar a chover no meio No meio Mas não sai de casa chovendo Exatamente Gente, é a única possibilidade É a única possibilidade É fazer treino com chuva Estão felizes? Muito Aí a pergunta é Parabéns Vocês já pensam em correr outra maratona? Já Agora eu já quero fazer uma baixa de quatro Quatro horas Subi quatro Subi quatro Subi quatro Agora é a cena dos próximos capítulos Cenas dos próximos capítulos Gente Parabéns Obrigada Silvio Beijo galera Aceite o maratonista Se ajeita aí Se ajeita aí Que agora Tem um peso diferente Vamos lá Vamos lá Qual que é Qual que é Essa medalha aí moça Essa daqui é dos 42 Maratona do Rio 2022 Sucesso Está feliz? Superação Superação demais Feliz Feliz É Só Sentimento de gratidão Né Por ter alcançado Essa Essa conquista Né A primeira delas E Acredito que Vai vir muito Muita Muita Coisa boa Por aí Vai dormir com a medalha hoje Ah Boa Boa Com certeza Bota uma banha com ela Com certeza Puta Puta Maratona é essa mesmo E estreia uma vez só Isso aí Parabéns Amém Graças a Deus Tamo junto Um sorriso Que ilumina Até parou de chover Até parou de chover Ou Diego É porque eu Parou de chover Não parou Começou Olha o sorriso É a luz da minha vida Que traz o sol Pra minha vida Nossa senhora Vai casar Davi já é casado Davi já é casado Tá devendo Tá devendo Eu não devo nada Eu só trago coisas boas Eu vou explicar o negócio do tempo É que eu sou assim com Santa Clara Vocês viram que eu fiz sol ontem Né Porque eu tinha feito o que? A simpatia na janela Do ovinho Quanto tempo você não corria uma meia maratória? Fazia tempo? Meia? É Antes da pandemia eu já não corria muito tempo Pode botar aí uns 4 anos e meio Só corre as provas mais curtas Porque você é rapidinha né Tem um pouco mais de pressa Eu tenho um pouquinho mais de pressa Hoje você tava com um pouco mais de pressa Como é que foi correr o 5K? Foi bom Depois de ter corrido os 21 ontem Nós corremos juntos os 21 Que me empolguei ontem Que me empolguei Porque tava Fuiu né Fuiu ontem O evento flui né O evento flui O evento flui A energia do evento é muito gostosa Então você Você acaba que você chega lá E dá aquela empolgada né Aí hoje eu vim pra fazer 5 Achei que não ia chover Mas choveu Mas tudo bem Foi legal também É O percurso que eu já tô acostumada Enfim E minha prova Do coração né 5K Foi lindo E a medalha? E a medalha tá aqui maravilhosa O Silvio brigou comigo Eu esqueci a de 21 Mas eu já roubei a dele Já roubei a dele Tem que estar com as duas medalhas Aqui Correu duas provas Fez o mini desafio O que a gente fez O desafio da gente A gente resolveu Foi isso Vamos fazer 21 e 5 E pronto É isso Parabéns Obrigada Mostrei fotógrafos ontem E hoje Em representação Aos grandes Criadores de sonhos Que tiraram essas fotos Olha só Desde que horas Tá fotografando a prova hoje? Desde as 4 Tá molhado? Só um pouquinho Só um pouquinho A chuva hoje era muita Quem conseguiu fazer a maratona Hoje meu amigo E esse equipamento aí Tá pesado? Só um pouquinho Só um pouquinho Mas valeu as fotos? Valeu Mesmo com o dia Óbvio Tchau pessoal Até o ano que vem Passar uma maratona Voltem Mas mesmo com o clima assim Tá falando agora Do Museu da Manhã Ficou lindo? Pô lá é demais Só vai no Museu da Manhã Os 42 Infelizmente Infelizmente Podia ir a meia maratona Quem sabe Quem sabe um dia Muito obrigado Muito obrigado pelo trabalho de vocês A gente passa muito perrengue Para a gente poder postar as fotos Isso aí Valeu Muita chuva hoje Vai ficar engraçado Gente, você tá em qual país? Você tá no Rio de Janeiro mesmo? Passa a roupa aí Passa a roupa aqui Você foi em casa? Não, não Você mora aqui do lado Vem cá Você lembra de 2019? Quando você começou a trabalhar na maratona? Que a gente se encontrou na linha de chegada Que eu era embaixador da prova Que você foi me entregar a medalha Eu falei assim E aí, vai correr? Aí você Ah, tô trabalhando Não sei o que E aí, primeira prova? Primeira prova presencial Já tinha corrida virtual, né? Mas a emoção é diferente Mas eu falo que a maratona Ela é emocionante fora Tipo, você trabalhando Como se também corremos, sabe? Então, tipo Quando eu vi o porte Que eu falei Gente, veio uma emoção Assim, muito louca Eu não cheguei a chorar Mas eu, tipo Segurei o choro mesmo Acho que dá uma segurada Pra quem não sabe A Camilinha trabalhou na maratona De 2019 até o ano passado Normal E aí não conseguia correr, né? Não Eu quero Só consegue correr agora E essa medalha? Deixa eu ver essa medalha aí Com esse orgulho Que agora você Também é corredora Tem duas medalhas E aí, primeira vez na maratona Do Rio de muitas? De muitas Quem sabe ano que vem 10km Olha Tem que me ajudar, gente Tem que me ajudar Bota nos comentários aí Ela vai correr 10km ano que vem Ou não vai? Coloca aí Cara, eu não acredito Eu vou precisar falar o mesmo, né? Vai, já está Caraca Você é corredora Você é corredora, não é? Parabéns Obrigada Obrigada Vem cá Vocês estavam subindo aqui no tênis Mas vem cá Está conseguindo subir degrau? Mal Muito mal Está conseguindo? Consegui, mas olha a dificuldade Sinto me informar Mas ali na frente Tem mais uns 20 degraus Para subir de escada Meu Deus É o teste De quem foi a maratona Muito dolorido Mas valeu a experiência Como é que foi a estreia? Foi legal? Eu amei a estreia Amei Gente, venham fazer a maratona É uma emoção indescritível E a chuva atrapalhou muito? Nada Foi até melhor Eu falei Foi melhor Porque aquele sol quente Seria muito mais desgastante Foi ótimo A chuva foi maravilhosa Foi uma benção Eu adorei Vai voltar ano que vem? Vou, se Deus quiser Olha, vou começar a botar a inscrição Logo depois Todo mundo vai se inscrever E aí, foi a estreia também? Foi, debutei na maratona Como é que foi? Foi muito bom Excelente Ano que vem estamos juntos de novo Sai de novo, é A gente não pode ver o buraco A gente quer cair, né? Parabéns, gente Voltem sempre Obrigada Agora sim, então Dando tchau pra Casa Maratona A festa continua rolando lá atrás É, meus amigos Essa casa que foi a minha Literalmente a minha casa Nos últimos quatro dias Na quinta-feira eu fui embora Já era Fechei a casa na quinta-feira Na seta-feira eu consegui ir embora cedo Porque eu tinha um monte de coisa pra fazer Tinha o nosso jantar Aliás, um abraço Gustavo A todo mundo que foi no jantar de massa Muito obrigado Foi muito bacana E no nosso jantar Estava simplesmente Na ocasião O campeão De maratona do ano passado Que agora é Bicampeão Justino Pedro Um abraço pra você Parabéns pela sua vitória Hoje foi o segundo dia do evento Hoje foi o dia Vocês viram É a minha prova Do 5K Mostrei um pouquinho Dos 42 Também teve os 10 Muitos sorrisos Muitas lágrimas Eu chorei igual uma criança Como sempre Enquanto eu não me emocionar Numa chegada de maratona Eu vou parar de correr Quando eu não me emocionar Eu vou parar de correr E foi muito estranho Mas foi Estranho ou não? Foi diferente Eu não estar cruzando os 42 hoje Como nos últimos 3 anos Mas foi muito bacana cruzar Pela primeira vez Espero que de muitas O Porsche do 5K Que foi legal Foi legal O barulho aqui das duas medalhas Fiz o meu desafio Corri os 21 ontem E os 5 hoje Já dei essa dica pra organização De fazer o mini desafio Muita gente faz isso Inclusive Corre os 21 e corre os 10 Ou corre os 21 e corre os 5 Não só o desafio oficial Que é correr Que é correr os 21 e os 42 Que é o desafio Cidade Maravilhosa Do qual eu já fiz parte Dos últimos 3 edições E fui embaixador Duas vezes Meus amigos e minhas amigas Acabou a maratona do Rio É com dor no coração Que eu falo isso Mesmo com chuva Pessoal Todo mundo muito feliz Tempos foram batidos hoje Mesmo com chuva O povo tava todo mundo morrendo De medo do calor Eu falei que não ia fazer calor Mas mesmo com chuva Fez aí em torno de 20 graus Então meus amigos Parabéns aos maratonistas Parabéns a quem correu os 5K Parabéns a quem correu os 10K Parabéns a quem correu os 21K Parabéns a quem correu o desafio E se você não correu Venha correr o ano que vem Pra ter as suas medalhas também E contar histórias Bacana, né? E aí? Gostaram da cobertura? Gostaram do vídeo? Deixe seu like Compartilha com os amigos Compartilha com todo mundo Que quer correr a Maratona do Rio O ano que vem Vocês viram aí, ó Muita gente me pergunta Se pode fazer caminhando Dá pra fazer caminhando Tem que fazer em uma hora e meia Só vir Participar do evento Dá aquela moral pra gente Se inscreve no nosso canal Pra que a gente possa continuar Fazendo vídeos Vamos chegar aí aos 30 mil inscritos Dá aquela moral pra gente Ao se inscrever no nosso canal Marca o sininho de notificação Que assim que os vídeos saírem Você é notificado Assiste sempre em primeira mão Não perde conteúdo Acompanha nas mídias sociais No Facebook Instagram Estrava Telegram Tudo é Programa É uma quilometragem Sempre com K Usa nossa hashtag Programa É uma quilometragem Tudo junto Correu alguma das provas Da Maratona do Rio? Posta sua foto Bota nossa hashtag Pra gente dar aquele joinha bacana Aquela incentivada E até o próximo vídeo Maratona do Rio Eu te amo Te espero em 2023 E venha correr a Maratona do Rio Até a próxima Tchau